Foram pro bar, aí, não, eu queria aportar pra você, que você tava no campo, o Ronaldinho deu no gol ou cruzou? Nossa, boa pergunta. Cara, eu vou te falar a resenha, no outro dia eu lembro que foi uma equipe de reportagem fazer uma matéria com ele lá, ele bateu 5, 6 chutes igual, não acertou. Cara, até na hora que eu olhei eu falei, mano, o que ele queria fazer? Graças a Deus foi o gol, mas o que era isso aí? É, ele falou que deu no gol. Ele falou que deu no gol. Eu falaria também. É, lógico, lógico. Mas, no outro dia, fizeram, colocaram no mesmo lugar lá e pá, só papo por cima e papo não sei o que. Aqui tinha que acertar, ele acertou. Acertou, nossa, porra. Isso é louco. Obrigado. Não acerta nunca mais. Nunca mais, mano. Cara, eu lembro... Foi de virada esse jogo, né? Foi de virada. Mano, eu lembro da sensação de ver esse gol, de... Nossa, foi muito louco. Lembra que o Beckham pegava na bola e todo mundo... É. Que o Vô Pedro até contou que o Beckham pegava na bola o japonês. Meu Deus, o Beckham. Falei, mano, caralho, mano. Nossa. O Beckham tinha morado pra caramba lá, tipo, os ingleses. Mas o... A seleção era sensacional, mano. O meio, tipo assim, a gente... Pô, eu acho que... Depois a de 82, sabe? De 94 também tinha muita... Mas, tipo assim, a de 2002 era... Porra, velho. Era uma seleção muito foda. Cafu e Roberto Carlos, tipo assim... Meu Deus. Era quem nasaga Lúcio e... Lúcio e Rock Jr. Edilson? Edmilson. Edmilson. Nossa, Edmilson jogava muito. Mano, aí, tipo... Kaká no banco. Novi, né? Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, mano. Quem era no banco? Denilson, Kaká... Denilson, Kaká e Dilson. Acho que o Anderson Polga, né? É. O Luizão foi, parece? Foi. Luizão. Rivaldo e Ronaldo e Ronaldinho... Acho que o Luizão sofreu um pênalti, pá, também. Não, assim... É, no primeiro jogo da Turquia, Luizão... Não, o Valpeta falou que o Luizão era embaçado. Só pra cruzar. Pode cruzar que é gol. É, fazer gol pra caramba. Mano, não, mas essa seleção... E ele falando do treino? Qual? Que os caras tiram o Ronaldo. Que isso, cara, foi assim? É, isso aí. Ele falou, meu irmão. Qual é o Luizão? O Luizão falou pra ele, mano, tirou o Ronaldo e colocou eu. Você acha? O Valpeta lá é que você é tonta, rapaz. Você acha que o Manu vai tirar o Ronaldo e colocar... Ou precisa falar desse jeito comigo? O Luizão era matador, velho. O Luizão era... Era só tacar pro nome, né? O Luizão era definidor.